Falando especificamente do empreendedor, eu digo o seguinte, você só é empreendedor quando você estabelece um negócio e gera receita com ele. Se você tem uma ideia e nunca implementou nada, você não é empreendedor, amigo. Você tem uma boa ideia. Tem uma coisa que eu aprendi, eu já separei sociedade, estou agora vendendo minha empresa para os colaboradores, para a turma que trabalha comigo, e eu sei que um dia a minha empresa vai acabar. Às vezes eu tenho um processo mal estruturado, eu tenho gente desqualificada e quem eu estou botando para dentro, eu não estou gerando resultado. Eu vou dobrar a minha verba de marketing e não vai resolver nada. Eu vou ter mais, na verdade eu acabo queimando a minha empresa, porque eu tenho uma forte, né? Felipe Kotler já dizia, já dizia não, já diz. Como é que é? Quer queimar um péssimo produto? Faça uma excelente campanha dele. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. E vamos falar sobre um tema polêmico aqui hoje, viu? Vai dar o que falar. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo as nossas redes, nos acompanhe agora, passe a nos seguir, curta o nosso vídeo e se inscreva também no nosso canal. E sobre curtir o vídeo, já curte logo aí que você vai ver que ao curtir não cai o dedo. E se você não gostar, depois você volta e tira a tua curtida aí e está tudo certo. Então, mas já curte logo, não perde tempo não, para você não esquecer ir embora do vídeo e deixar de curtir. Nós vamos bater um papo aqui. Esse cara eu conheço há muito, 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 muitos anos. Nada, nada aí. Tem uns 15. 15 não, tem mais. Ele vai me ajudar aqui a lembrar. Deve ter 15, 17 anos por aí. Esse cara numa empresa que eu tive antes da Slack, lá atrás nós fomos apresentados por um amigo que nós temos em comum. E esse amigo acabou convidando ele para fazer uma palestra no instituto que eu tinha. Ele foi, fez a palestra, foi sensacional e tal. E de lá para cá a gente estabeleceu um relacionamento. Não temos um contato, vamos dizer assim, semanal e mensal, mas a cada dois, três meses a gente está ali conversando, batendo papo, trocando ideia de mercado. E o que ele veio fazer aqui é justamente contribuir com você, pequeno e médio empresário, sobre como você pode, principalmente, estruturar o teu processo de vendas. Algo tão importante quanto a estrutura de um processo financeiro, quanto a estrutura de um processo administrativo, quanto a estrutura de qualquer processo dentro de toda e qualquer empresa. Parafraseando o nosso amigo Anselmo aqui, quem está dentro de uma empresa ou vende ou ajuda a vender. É isso mesmo, Carlos Cruz? É isso aí, Sulivan. Cara, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer imenso te receber aqui. Eu acho que você é um dos caras que, na minha opinião pelo menos, mais sabe falar sobre processos estruturados de vendas. Então, quero te ouvir. O quanto o empresário, o cara da pequena e média empresa que nos assiste, pode contar com um bom processo estruturado de vendas para ter lucro certo. Lucro certo. É isso aí. É um prazer estar com você aqui. E fazem 17 anos, mais ou menos. Por aí. Lembra que a gente foi falar sobre a jornada do herói. Faz muito tempo, cara. Isso era o quê? 2007, 2008? Por aí. Por aí. Todo empresário é um herói, né? Tem que superar um desafio para alcançar o resultado. Tem que criar um plano, né? É aquele velho ditado, né? Não é matar um leão por dia. Desviar das antas também é um grande desafio, né? Então, o cara é um herói mesmo. Ele tem uma verdadeira... Empreender é cruzar uma savana, cara. É exatamente isso. E resultado é consequência de processos, mais pessoas, alinhado por um propósito. Então, processos são fundamentais para que a empresa possa crescer de forma estruturada. E processos comerciais nem se fala. Afinal de contas, a área comercial é o que traz receita para dentro. São os profissionais de vendas que conseguem lá identificar as necessidades do mercado, dos clientes, para que com isso eles possam propor soluções. Eu sempre falo que o empresariado brasileiro... E quando a gente fala em empresário, não estou falando aquele cara de grandes corporações, o CEO, não. Estou falando de você, pequeno e médio empresário, cara que muitas vezes tem 20 colaboradores, 30, 40, 50. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, Carlos. O que você observa que é normalmente o erro mais comum dessas empresas na hora de estruturar um processo de venda? O que você mais pega nos seus clientes? O que falta? A primeira coisa é o improviso. Então, gestão passa por ter processos estruturados. Entender como é que o potencial cliente pode chegar até a gente, até o nosso negócio, entender essa jornada do cliente para estruturar os processos comerciais, seja de pré-venda, venda e pós-venda. E aí o que acontece? O gestor antigamente achava que o vendedor tinha que ser um super-homem, ele tinha que fazer de tudo. E até tinha. O profissional prospectava, geria carteira. Hoje alguns negócios necessitam disso ainda. Você tem que há accounts profissionais que são extremamente estratégicos. Só que hoje você pode segmentar o processo comercial. Entender como é que o cliente chega, como é que nós podemos prospectá-lo, como é que a gente pode nutrir, qualificar esse cliente, fazer ele comprar pela primeira vez. E aí não para, na verdade. Aí é que começa a relação. E aí como é que eu faço para crescer a minha relação com esse cliente, conseguir vender mais, ter estratégias de wallet share, ou seja, ganhar um pedaço da carteira de clientes e conseguir vender mais produtos, mais serviços, mais soluções. Até porque vender para o mesmo cliente é mais fácil do que conquistar um cliente novo. Claro que naturalmente se você tem um produto com uma entrega de qualidade, aí naturalmente você consegue vender mais vezes para o mesmo cliente. Se a gente pudesse estruturar para quem está nos assistindo de uma maneira bem prática, didática, eu vejo que antes de entrar na jornada de vendas, tem um puta de um problema aqui em cima de uma galera que tem atrelado muito vendas a seguidores em rede social. Eu falo que curtida e comentária métrica de vaidade, nem todo mundo que te segue te ama ou quer comprar outro produto. Não necessariamente paga a conta. E não necessariamente paga a conta. Então eu vejo que a galera erra muito com relação a isso, buscando muito volume. Eu quero gente me seguindo. Mas será que aquele público é qualificado e aquele público está apto ou ávido a comprar o teu produto? Então aí você tem um grande desafio. E outro desafio que eu vejo quando a gente vai falar de vendas é que quando a gente olha para uma estrutura de canais, vamos dizer assim, de prospecção, de campanha e tal, a galera também é meio fissurada em Instagram, Instagram, Instagram. Existem, cara, se a gente parar para listar aí, mais de 20 canais que você pode anunciar o teu produto na internet hoje. Você tem Google, YouTube, LinkedIn, vários canais, blog. Tem uma série de outras coisas. Depende de onde você quer anunciar. Só que, claro, cada um com a sua peculiaridade, com o seu jeitão e com a sua maneira de você fazer anúncio. Beleza, você fez esse processo de prospecção. Vamos imaginar o seguinte, o lead caiu. O lead é aquele cara interessado ali pelo teu produto. Como é que você estrutura esse processo de vendas dali para frente, Carlos? A primeira coisa, depois de você entender, como é que o cliente chegou até você? Ou como você buscou esse cliente, que a gente está falando aqui, de usar de canais através de mídias sociais para gerar demanda. Digital, né? Digital. Só que a gente pode, por exemplo, formar uma lista, fazer prospecção, estabelecer parcerias. E com isso, você gerar estratégias de prospecção e gerar demanda. Só que é importante, assim que o lead chega, o potencial cliente, aquele que já tem determinado interesse, você ter um processo de qualificação muito adequado. Então, você precisa ter um time que mapeia realmente as necessidades, consegue fazer ofertas certeiras e fecha esse negócio. Esse é o que a galera chama do SDR? É, o SDR normalmente é o que faz a pré-qualificação. É o que qualifica. É o cara que entende o que fez com aquele indivíduo converter-se em uma página e viesse atrás do seu negócio. E normalmente, quando você cria um processo onde você tem que amarrar muito bem as passagens de bastão, e depende do tipo de negócio. Então, negócios que o ciclo de venda é mais longo, o ticket médio é maior, são negócios mais complexos, que às vezes demandam muito relacionamento, não necessariamente você consegue segmentar o processo comercial. Quando você vai para empresas do modelo SaaS, software as services, ou seja, que você tem tickets menores, e você tem como estruturar um processo em que você tem que ter alguém que qualifica, alguém que vende, e outro que depois faz o onboarding. que é fazer a pessoa usar aquela solução e reter, você acaba segmentando. Por quê? Porque você precisa, quando o lead chega, atender ele no máximo cinco minutos. Porque se passa de cinco minutos, a conversão cai. Então, se você consegue retornar em um minuto no máximo, você tem uma chance de converter muito maior do que aquele que você tende a demorar para se comunicar. A gente sabe que esse modelo de SaaS hoje é a bola da vez, ou seja, para quem está nos ouvindo e não tem familiaridade com esse termo, SaaS, em outras palavras, grosseiramente traduzindo, é assim, é como se fosse software sendo vendido no modelo de serviço. De aluguel, de serviço. É isso aí. E que gera aquela recorrência tal. Essa é a bola da vez do mercado, a gente sabe disso. Agora, por um outro lado, você tem que ter um cuidado muito grande, porque a retenção é algo extremamente importante para esse negócio. Não adianta você ter uma boca de funil gigantesca aqui, jogando gente para dentro todo mês, se esse funil mesmo que desce, num sentido, se sai mais do que o que entra, naturalmente esse negócio está fadado ao fracasso. E aí, se você tem um profissional que está qualificando o cliente, ele recebe muita demanda, é um movimento diferente de reter o cliente. É a pessoa que está solteira e aquela pessoa que está casada. Se você está solteiro, você se prepara de um jeito diferente do que quando você está casado. Eu moro com três mulheres, a Laura, Maria Clara e Maria Alice, minhas duas filhas. Para deixar claro, é a esposa e duas filhas. É isso aí, são minhas duas filhas, as três mulheres, minhas duas marinhas. Ou seja, o meu tipo de abordagem, a forma como eu falo com o meu final de semana é diferente de quando eu estava solteiro. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá, trouxe o cliente, você conseguiu fechar. Como você tem uma barreira de entrada baixa, que como você mesmo exemplificou, antigamente eu ia contratar um software para a minha operação, eu investia lá 50 mil reais, 30 mil reais, hoje eu consigo investir com um ticket muito menor, que é um modelo de receita recorrente, só que eu posso também cancelar a qualquer momento. E aí as empresas precisam começar a se preocupar, passaram a se preocupar. Assim que o cliente comprou, aí que começa a relação de verdade, porque aí eu preciso fazer ele usar, porque ele precisa ver valor, e eu preciso reter. Por quê? Porque tem um indicador que é super importante, que é o LTV, que é o Lifetime Value, que é quanto tempo que esse cliente fica. Então, por exemplo, eu posso gastar para adquirir um cliente, que é o custo de aquisição do cliente, que envolve custos de vendas. Isso aí, isso é o famoso CAC, custo de aquisição de cliente. Isso aí, o famoso CAC. Eu posso gastar 5 mil reais com um cliente novo, ou 100 mil reais com um cliente novo? Claro que posso. Tem cliente que eu atendo há 8 anos, que me gera uma receita anual, e que eu gastaria mais 100 mil reais para ter outro cliente desse. Puxa, mas vai demorar para eu ter resultado. Se eu souber que eu tenho o LTV elevado, por que não investir para ter um cliente desse tipo? Agora, vamos lá. Para isso, você precisa ter, trabalhar muito bem a cultura dentro do teu negócio. Precisa ter um time forte, porque senão você vai perder dinheiro a curto prazo. E não vai recuperar médio e longo prazo. Com certeza. E aí, o que um gestor precisa fazer? Você que é um empresário que está nos assistindo, que está nos ouvindo, você precisa identificar quais são os gargalos da sua operação. Dependendo do momento que você está, pode ser que você esteja com um gargalo de caixa, ou esteja precisando trazer clientes. Às vezes, você tem uma base de clientes muito grande, e ele fica continuando investindo uma grana em marketing para novos clientes e não cuida do relacionamento com os clientes da carteira. Ou você tem um gargalo de pessoas, de gente competente trabalhando com você, que é um dos gargalos mais comuns. Mais comuns, com certeza. Eu diria que os dois mais comuns é o financeiro e o segundo é mão de obra mal qualificada, mão de obra sem qualificação, melhor dizendo. E esses dois comprometem muito, que não necessariamente nessa ordem. Não é primeiro caixa e depois mão de obra. Às vezes, você tem primeiro uma mão de obra desqualificada, e depois você começa, por conta dessa mão de obra, ter um problema de caixa. É isso aí. O que eu observo muito é... Legal você, do jeito que você colocou, porque a gente começa a analisar e perceber o seguinte, se o cara não tem processo, ele está perdido, cara. Ele está perdido. E o cara, muitas vezes, ele não sabe de onde aquele lead está vindo, como ele qualifica aquele cara para fazer a passagem do bastão. Você usou o termo passagem de bastão. Não existe passagem de bastão sem processo bem desenhado. É isso aí. E dentro das empresas que você encontra hoje, quando fala-se de processo bem desenhado, eu sei que você deve trabalhar um funil de embalde, você deve mexer numa série de coisas com relação a isso, mas o que você considera que é o cara que faz a virada de chave? Tem esse cara, Carlos? Tem. Na verdade, eu tenho uma fórmula que eu costumo falar, que é R é igual a C menos I. R é igual a capacidade menos interferência. Então, o que um líder precisa fazer? Ele precisa, para gerar resultado, R de resultado, ele precisa aumentar a capacidade do seu time, e uma delas tem a ver com ter processos bem estabelecidos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A outra, eliminar as interferências. Interferência pode ter a ver com o modelo mental, com limitações na própria operação. E aí, para eu saber se eu tenho um gargalo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar as etapas da minha operação. Então, normalmente, quando a gente faz um mapeamento do processo da área comercial, eu preciso entender quais são as etapas, independentemente do nome, qualquer empresa, não importa. É o famoso pipeline, né? É isso aí. O pipeline de vendas ali, não importa qual nome que você vai colocar. Pode ser preparação, pode ser pré-venda, pode ser qualificação, não importa. E aí, eu vou ter que identificar quais são... Mas eu tenho uma ressalva aí. Me permite, eu digo o seguinte, procure não utilizar termos pejorativos. Concordo, que você... Eu já vi empresa usando. Aqui são os abandonados. Já viu isso ou não? Já, já. São os abandonados. Aqui são os caroços. O cara que não quer nada, cuidado, cria o teu pipeline, mas não coloca termo pejorativo, não. Eu já vi muita empresa com termo pejorativo. Isso aí, e aí ele acaba, às vezes, até subestimando o potencial do cliente. Isso cria uma cultura na cabeça da área comercial. Isso aí. De jogar o cara pra lá ou pra cá. Então, seja profissional na hora de escolher esses termos. Cuidado. É isso aí. Aí você mapeia o quê? Mapeia o processo, as atividades em cada etapa do processo e quais são as tarefas que o profissional tem que fazer. Tem muito empresário que fala assim, pô, Matê, muito funcionário dá muito trabalho. Dá sim. Quando ele não tem processos claros, não tem pessoas preparadas. Quando ele tem pessoas preparadas, processos bem estabelecidos, alinhado pra um propósito, ele tem mais liberdade. ele consegue fazer com que a sua empresa prospere. Então, se você é empresário, que tá nos assistindo, não consegue hoje sair da sua operação, provavelmente tem problemas de processos, de pessoas, e a gente precisa identificar quais são eles. E não importa se você é uma grande empresa ou uma pequena empresa, sempre vai ter gargalo. Por quê? Porque assim que você resolver um gargalo, vai aparecer outro. E qual que é a grande sacada? Você prevê quais são os gargalos futuros. Pô, identifiquei que eu tô precisando trazer mais cliente. Assim que eu trazer mais cliente, se eu trabalho com produtos importados, eu vou precisar importar mais produto, vou precisar revender, e talvez eu precise de mais caixa, ou talvez eu precise de mais pessoas, vou precisar de abastecimento. Então, você começa a prever. E aí, o gestor empresário, ele começa a ser alguém que trabalha proativamente no seu negócio. E ele começa a ter muito mais protagonismo. Sabe como é que eu falo disso, Carlos? Eu falo o seguinte, já tentou lavar uma escada? Aí, o cara, normalmente, ele olha pra mim e fala assim, já, já tentei não, já lavei. Eu falei, tentou lavar de baixo pra cima? Tenta lavar uma escada de baixo pra cima. Você vai ver o trabalho que vai te dar. Então, assim, se você não estruturar o negócio, se você quer o cabeça, o head do negócio, não estrutura, como é que você cobra que o time tenha... Qualquer teoria que você pegar de times de alta performance, uma das coisas que os teóricos serão ali unânimes em dizer, pelo menos todas as teorias de times de alta performance que eu estudei até hoje, um ponto é unânime entre todos eles. Eles discordam de uma série de coisas, mas papel claro é uma das coisas fundamentais. Quando você estabelece processo, fica fácil você estabelecer papel claro. E o cara tendo papel claro facilita você conseguir ter um processo que vai acontecer de forma transparente e coerente. É isso aí, Silvio. E quando uma empresa começa, ela não tem muito recurso. Recursos são limitados. Adam Smith já dizia que as necessidades são infinitas, os recursos é que são escassos. Recurso tempo e dinheiro. E aí você, muitas vezes, tem profissionais que são quase cross-talento. Eles acabam fazendo, muitas vezes, mais de uma atividade. Porque eles têm que segurar vários pratinhos. À medida que a empresa vai crescendo, você vai conseguindo segmentar melhor. Só que aí você vai perdendo, muitas vezes, o trabalho colaborativo. Aí você precisa fazer com que as pessoas consigam se comunicar. E você começa a ter que estabelecer mecanismos de comunicação. Você começa a ter que estabelecer governança na sua empresa. E aquilo que você falou, imagina um time vai jogar uma partida, um campeonato, e daqui a pouco o goleiro está preocupado em fazer gol. Pô, peraí. Vai ficar descoberto. E aí quem é o profissional que tem que estar ali cuidando disso? É o gestor. Por isso, cuidar das posições certas, e você faz um trabalho fantástico, que é ajudar, dentro de cada posição, a desenvolver as competências. Só que eu vejo um baita de um desafio em cima do que você falou, e é legal a metáfora que você usou com o time. Porque o que eu observo? Tem aquela frase clássica, que é cultural, o time que está ganhando não se mexe, e o empresário carrega muito esse ranço, vamos dizer assim, do time que está ganhando não se mexe. Então o cara foi lá e empreendeu, numa época em que as fichinhas funcionavam muito bem, em que o cara fazia a famosa barriga no balcão e dava tudo certo, e aquilo por um período deu resultado. E é difícil para o empreendedor, para o cara que está nos assistindo, mexer em algo que vem dando resultado há muitos anos. Porque ali você tem limitações comportamentais, você tem o paradigma do cara e tem também o receio do cara de será que eu não vou mexer e gerar um problema? Então você se depara com isso dentro das empresas, ou seja, eu sempre fiz assim, e por que eu tenho que mudar agora? Essa justificativa do ter que mudar é muito desafiador para muita gente. E achar, tem uma frase que eu gosto muito, que é o sucesso do passado não garante as conquistas do futuro. Eu costumo dizer que o que te trouxe até aqui não te leva até amanhã. É isso aí, é exatamente isso. E aí o que acontece? Você achar que o sucesso do passado vai garantir as conquistas do futuro, ferrou. Porque o que a gente vai precisar aprender na nossa empresa, e eu digo aprender por quê? Porque quanto mais a gente aumenta a nossa capacidade, maior pode ser o resultado. E se eu não atinjo a meta, é porque eu ainda não aprendi como atingir. Por isso que as empresas estão cada vez mais preocupadas, ou seja, as lideranças das empresas com o Life Long Learning, que é o aprendizado ao longo da vida. O que eu vou ter que aprender amanhã para alavancar os resultados no meu negócio, no seu negócio, são coisas que eu nem sei ainda. E eu nem sei que eu vou precisar. Nem sei que vou precisar, exatamente isso. E nem sei que existe. É muito louco o negócio. É muito louco. Agora, tem uma coisa também que é o seguinte, dentro disso, é legal que você vai falando a coisa aí, eu vou enxergando vários clientes meus dentro desse processo, né? E quando você fala aí desse último ponto que você colocou, se você observar a questão do conhecimento ao longo do tempo, quantas e quantas empresas não sabem fazer a gestão do conhecimento? E elas perdem o conhecimento. Tem muita gente que olha assim, fala, gestão do conhecimento é coisa de empresa grande. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você tem 10 funcionários, 12, 15, 20 funcionários. O dia que um saiu, se você tem uma pequena empresa, você já passou por isso que eu vou falar agora. O cara saiu e levou a metade do teu negócio na cabeça dele. Por que isso acontece? Porque você não tinha um processo desenhado. É isso aí. E esse processo não desenhado é exatamente o que nós estamos falando aqui da gestão do conhecimento. Você não teve a capacidade de fazer a gestão do conhecimento dentro do seu negócio. Agora, o seu negócio vai começar naquela área, ele começa de novo. E esse reset para muito negócio, ele é um dano cruel. Ele vai afetar a caixa a curtíssimo prazo. Afeta. E por que muito empresário não faz isso? Porque ele fica focando só o resultado a curto prazo. Você parar para discutir com o seu time, mapear o seu processo. E aqui eu não estou falando só de fazer fluxograma, aquelas coisas muito complicadas. Estou dizendo de ter clareza das etapas da sua operação e aí em cima disso ver onde você pode melhorar. Isso muitas vezes dá resultado no médio e longo prazo. Porque você tem que parar. E às vezes, para mim, médio e longo prazo é acima de dois anos. Um ano, dois anos para frente. Tem empresário que o médio prazo é três meses. O pequeno empresário que está começando. Então, parar para cuidar do negócio é como, por exemplo, você fazer um esporte. Então, o nosso corpo é a casa onde a gente mora. Se a gente não cuida, a gente vai viver menos tempo aqui nesse planeta. E aí, a empresa é a mesma coisa. Se você para de cuidar, isso envolve tecnologia, envolve infraestrutura, envolve gente. Você faz um trabalho fantástico de treinar e desenvolver pessoas. Você precisa ter pessoas bem preparadas. Porque se você ver o seu negócio perder faturamento por algum motivo de mercado como aconteceu aí com a pandemia e você tem pessoas boas, pessoas engajadas, comprometidas, você consegue colaboração. E cinco pessoas atuando de forma colaborativa, elas produzem muito mais que 50 pessoas atuando de forma individual. De forma desorganizada. Desorganizada, isso mesmo. E o que eu observo muitas vezes é que assim, não basta estar faturando. Você precisa estar faturando e crescendo. Cara, se você não está crescendo, se o teu negócio não está crescendo a cada mês, ele está diminuindo. E se ele está diminuindo a cada mês, ele está caminhando para a morte. A teoria do Shark Adise. Para de evoluir, morre. Para de evoluir, morte. Então, morre, sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente pensa especificamente em um processo de vendas, como é que eu gero um processo, não só de gestão do conhecimento, como é que esse processo tem começo, meio e fim, mas uma coisa importante, não basta ter um processo, eu vejo muito assim, qual é a importância de cada processo? Porque se eu não entender qual a importância, perdão, de cada processo não, mas de cada etapa, eu acabo burocratizando o meu processo de vendas e a burocratização do meu processo de venda pode gerar um efeito colateral de muitas vezes tornar a experiência do meu cliente péssima. Péssima. E aí, o que a gente tem que pensar? De forma simples, você é empresário, você tem que entender como que você estrutura a sua pré-venda, que é a sua capacidade de gerar demanda, como que você faz com que o time faça a primeira venda e como que você estrutura um processo de retenção de relacionamento com esse cliente para ele comprar mais. E quando você estrutura isso, você vai começar a perceber o que eu tenho no meu processo que é repetitivo, o que eu tenho no meu processo que é repetitivo, o que eu tenho no meu processo que é repetitivo. Está vendo que eu estou falando aqui a mesma coisa? Porque daqui a pouco isso pode ser automatizado e aí os profissionais de vendas vão passar a ser substituídos pela inteligência artificial, mas aqueles que são profissionais de verdade eles vão ganhar cada vez mais. Por quê? Porque eles vão precisar ser cada vez mais estratégicos. E aí uma das formas de você estar dando voz ao cliente o tempo todo é você ter aquela pesquisa que hoje é essencial que toda empresa tem, que é de 0 a 10 o cliente. Qual a probabilidade de você nos recomendar um amigo ou parente? NPS. Você mede o NPS. NPS. O Net Promoter Score e aí você em cima disso vai pegar informações que o cliente vai te dizer e aí você faz melhorias na sua operação e melhora a estrutura. Então você criar um fluxo onde você dá voz ao cliente ele te ajuda a melhorar o seu negócio. Então hoje a alta liderança ela tem que estar próxima do cliente. Por isso que cada vez mais as empresas estão se horizontalizando. Quando você fala isso da voz ao cliente eu acho que não só a voz no processo de experiência mas tem um ponto que é fundamental. Eu lembro que talvez lá perto de quando a gente se conheceu aqui que a gente falou 17, 18 anos naquela época falar de pós-venda era inovador. Era mais ou menos isso, né? Há uns 15, 20 anos falar de pós-venda era inovador. Hoje é uma questão de sobrevivência você falar de pós-venda. Então quando você dá a voz para o cliente no início da entrada dele eu costumo dizer eu uso um termo aqui na Slack e nas outras empresas nossas eu vou te explicar. O cara entra aqui ele entra como um prospect aí ele faz uma aquisição ele se torna cliente eu tenho a jornada do cliente mas eu tenho um processo final aqui que eu preciso reter esse cara para eu aumentar e vender mais vezes para ele. Eu divido nessas três etapas. Só que nessa primeira etapa aqui eu sempre uso uma coisa aqui dentro que eu digo o seguinte cara se eu tiver 100 pessoas aqui entrando e 20 comprando eu tive uma conversão de 20%. E aí eu sempre digo aqui que mais importante do que saber por que eu vendi para 20 é saber por que eu não vendi para 80. É isso aí. Isso é dar voz para o cliente mas também é importante você dar voz para o prospect. Para o prospect, claro. Para o lead você dar voz para esse cara também faz diferença. Porque você ganhou porque você perdeu. O profissional diferente do amador quando ele ganha ele sabe porque está ganhando ele consegue repetir e quando ele perde além de ficar incomodado ele descobre onde ele está falhando. Por quê? Porque ele vai trabalhar o processo de melhoria contínua. A empresa é um organismo vivo. Está o tempo todo pulsando. Então você precisa estar o tempo todo se atualizando. Se for pegar o seu negócio o meu negócio como ele era alguns anos atrás não é a mesma coisa. É outro completamente e eu não vou te falar muito como ele era há 3 anos 3, 4 há 4 anos há 5 anos ele era um negócio há 4 anos ele era outro há 3 ele era outro e nos últimos 2 ele é outro completamente diferente de todos os outros anos você falar o que eu achava que demorava 10 anos para mudar mudava em 1 e agora muda talvez em 2 meses tanto é que se a gente parar para analisar antigamente você tinha planejamento estratégico para 5 anos é isso aí quem é que faz um planejamento estratégico hoje para 2 anos você pode até ter um planejamento que é uma ideia para o que pode acontecer e pode vir a acontecer nos próximos 2 anos mas você vai ter que revisitar isso miseravelmente a cada 3 meses é isso aí hoje você tem os métodos ágeis que é você ter agilidade inclusive eu lembro que quando eu comecei nessa área de educação eu não tinha nenhum produto pronto eu ia visitar um cliente e eu tinha meio que receio de dizer para ele que eu não tinha os produtos e eu falava mas qual a sua necessidade o que você precisa aí eu voltava desenvolvi uma proposta vendi depois eu desenvolvi a solução antigamente não era legal isso hoje você tem o método sprint lá do Google que em uma semana eu vou lá escuto o cliente descubro a necessidade crio um protótipo valido e daqui a pouco coloco o produto para rodar hoje para você criar uma nova solução e abrir um novo mercado é muito mais rápido por quê? porque antigamente você precisava de muito capital porque os negócios eles não eram tão digitais claro você vai montar uma fábrica só vai precisar de capital demora mais você tem que ter um planejamento mais de médio e longo prazo mas quando você vai para negócios digitais através de soluções de aplicativos soluções na área de serviço você consegue muito rápido montar uma operação então hoje as lideranças das empresas elas precisam ter uma capacidade de estar melhorando o tempo todo pode parecer meio óbvio mas a gente volta para o essencial que é a capacidade de aprender é o óbvio que muita gente não faz aí você vê um empresário com uma dificuldade ele começa a reclamar e você fala tá, mas essa é uma oportunidade de você desenvolver o quê? o que você pode aprender com isso? o cara para olhar para cima para de olhar para baixo o cara está deprimido olhando para a dificuldade e não pensa como aquilo pode levar ele para outro patamar o que eu observo também é o seguinte se você parar para analisar negócios os negócios estou falando do público que fala com a gente aqui o pequeno e médio empresa o pequeno e médio empresário brasileiro primeiro é importante a gente deixar claro o que é o pequeno e médio empresário brasileiro primeira coisa é o seguinte o empreendedor não é um empresário necessariamente isso aí vamos separar essas duas coisas você pode ser um intraempreendedor está dentro de uma empresa falando especificamente do empreendedor eu digo o seguinte você só é empreendedor quando você estabelece um negócio gera receita com ele se você tem uma ideia nunca implementou nada você não é empreendedor você tem uma boa ideia e talvez nem seja uma boa ideia porque se fosse alguém talvez já teria abraçado isso teria empreendido junto com você então essa história de que eu tenho uma boa ideia eu sou empreendedor você não é empreendedor porra nenhuma você só tem uma boa ideia é ponto agora se você estabeleceu essa sua ideia ela gera receita no mínimo para pagar a conta dela ou para gerar receita para você beleza você é um empreendedor do contrário você tem uma excelente ideia eu vejo que esse cara a maioria desses caras são caras especialistas e às vezes esse é o maior problema porque o que acontece o cara ele é específico ele é especialista em uma coisa então ele é especificamente bom estampar caneca o cara sabe fazer isso muito bem ele monta um negócio de estampar caneca é o técnico exatamente ele é o técnico ele é o especialista naquilo estampar caneca beleza mas o que está em torno de todo o negócio de estampar caneca o que que gira em torno de tudo isso uma gestão comercial uma gestão de pessoas uma gestão financeira uma gestão estratégica cara eu posso vender caneca para o mundo eu posso importar exportar eu posso fazer coisas ou eu vou me limitar a um bairro pequeno com uma população infinitamente menor para vender canequinha numa loja o que que é isso então assim o que eu vejo é que o especialista às vezes ele afunda o negócio por falta de uma visão mais ampla e ele foca só naquilo que ele sabe fazer muito bem e eu me lembro que eu comecei minha carreira como vendedor depois fui ser auxiliar em uma empresa na área de RH depois virei treinador depois eu fui lá virei gestor virei empresário depois virei investidor e é diferente você ser um investidor você ser sócio de uma empresa e você operar a empresa e você ser alguém que está lá na operação eu costumo falar que se o empresário está tocando operação e ele está fazendo um trabalho que ele poderia contratar um assistente para fazer isso é o que vale a hora dele ele está perdendo dinheiro ele está perdendo dinheiro uma coisa que eu sempre falo eu falo Carlos inclusive para mentorados no meu grupo de mentoria eu falo o seguinte cara o dinheiro da tua empresa não está dentro dela está na rua se você está muito tempo dentro do escritório você está deixando de ganhar dinheiro amigo o dinheiro dela está na rua e muitas vezes o empresário ele não se abre para isso ele acha que sair para almoçar sair para conversar igual a gente já fez várias vezes vamos almoçar vamos almoçar senta vamos almoçar bater um papo você aprende de troca experiência e tal e amplia a sua visão às vezes o maior aprendizado está ali cara você veio aqui antes da gente começar a fazer esse podcast e a gente bateu um papo ali de meia hora quanto valeu essa meia hora? naquela meia hora ali foi meia hora foi 15 minutos ali a gente já trocou uma ideia de uma coisa que eu fiz e deu um resultado você já me deu outra que você fez e essa oxigenação principalmente para você empreendedor para você empresário que a gente sabe que é uma galera solitária que não tem com quem contar que não tem com quem trocar ideia principalmente o cara que veio muito de baixo ele não tem amigos empresários muito pelo contrário ele tem amigos que não tem uma visão de negócio e às vezes a troca de ideia é capaz se ele for falar vamos falar o cara está se achando lá e tal não sabe nem o que está falando não sabe nem o que está falando ele vai trocar ideia com quem então assim essa troca de ideia e essa busca por atualização é uma coisa que eu vejo o especialista muitas vezes não fazer e isso acaba deixando a desejar e aquele sentimento do negócio que ele não está crescendo está cada vez descendo você imagina que o empresário é como se fosse um maestro o maestro não precisa tocar todos os instrumentos mas ele tem que saber quando os instrumentos estão desafinados por isso ele fala mas eu essa informação tributária para mim não é um negócio que eu gosto meu negócio é ir lá e cuidar da operação tá, mas peraí mas não é sobre gostar amigo se você precisa importar ou se você precisa vender para vários lugares aqui várias regiões do Brasil você precisa entender da logística você precisa entender de tributo porque isso pode impactar o seu negócio e você eu vi uma fala sua que você fala empresário não pode se apaixonar exato pelo negócio não pode paixão cega paixão deixa cega eu falo o seguinte paixão é uma coisa amor é outro como que é o nome das suas filhas? Maria Alice Maria Clara eu tenho certeza que você ama Maria Alice e Maria Clara mas você não pode ser apaixonado por elas se você for apaixonado tem gente que vai achar um absurdo isso que eu estou falando dizer que você não pode ser apaixonado pela sua filha a paixão ela cega se você for apaixonado por elas você vai deixar de corrigi-las a hora que elas precisam ser corrigidas e você não vai ver defeito você não vê as coisas erradas que elas fazem agora se você ama você vai corrigir a hora que você tem que corrigir o que acontece com muito empreendedor é que essa paixão cega ele não vê os defeitos do negócio o negócio dele é perfeito mas não tem trazido resultado olha que coisa louca é isso aí você sabe que o Freud que seguiu a linha da psicanálise muitas das coisas que a gente faz vem do nosso inconsciente e ele percebeu lá que a gente tem alguns mecanismos de defesa que muitas vezes nos protegem e um deles é chamado projeção então tem muita pessoa que toda hora está com ideias fala legal transforma isso num plano escreve ele não consegue e ele fica toda hora idealizando porque ele não quer enxergar o que está acontecendo tem alguns outros mecanismos de defesa como negação a pessoa vai lá e nega dados de realidade e acaba não tomando as ações necessárias por isso quando a gente tem um líder que dá feedback pro seu time é pra você quebrar o mecanismo de defesa é legal você falar isso porque esse é um comportamento típico do empresário brasileiro eu já vi vários que me chamam Suliva me ajuda aqui meu negócio cara eu não sei o que acontece eu faturo, faturo, faturo não sobra dinheiro eu vendo, vendo, vendo e não sobra dinheiro eu tenho isso, tenho isso tenho aquilo eu amplio a minha venda eu cresço aqui cresço ali eu não tenho dinheiro e aí quando a gente senta e vai analisar o cara ele não olha mas nem o extrato dele tem dois, três meses o cara não olha a conta dele porque é a dificuldade em encarar a realidade como ela tem que ser encarada se eu olhar eu vou ficar mal é aí que você tem que olhar eu já tive empresário só pra você ter uma ideia de eu falar assim cara quanto é tua folha de pagamento ele falava 150 mil a hora que a gente faz um levantamento era 420 cara de 150 loucura pra 160 beleza 170 aceitável 180 tá ruim mas tá bom agora de 150 pra 420 ou seja você vê que um cara desse ele não tá olhando pra folha de pagamento dele ele não tem ele não sabe aonde tá indo o dinheiro dele eu costumo dizer que isso aí não é um furo na caixa d'água é uma caixa d'água sem fundo sem fundo tá do jeito que entra sai ele vai no toca-toca vai no toca-toca e aí quando a gente fala da área comercial você mapear quais são os processos e dominar as alavancas o que um empresário precisa ter ele precisa saber quais as alavancas pô eu quero dobrar minha operação peraí pra eu dobrar minha operação eu tenho que dobrar time eu tenho que fazer o que? eu tenho que investir mais em marketing qual que é meu custo de aquisição de cliente qual que é minha conversão peraí qual a minha capacidade de retenção e minha capacidade de entrega daquilo que eu tô me propondo vender ele tem que saber as alavancas por quê? porque assim que ele aperta uma alavanca ele consegue o pessoal fala pô eu quero agora buscar investidor tô precisando de dinheiro tá bom pra você conseguir dinheiro que ele vai te perguntar ele vai perguntar qual o seu CAC qual o seu LTV deixa eu entender além do seu EBIT e tudo mais quais são as alavancas de crescimento você vai dobrar você vai dobrar como? se ele não tem clareza ele não vai conseguir dinheiro mas aí tem um outro desafio a gente tá só metendo o pau no empresário brasileiro eu duvido que não tem gente assistindo a gente que tá se identificando com cada uma das coisas que a gente tá falando aqui você quer ver dois problemas sérios? dois você falou tem que identificar as alavancas normalmente o cara ele só enxerga uma alavanca ele não enxerga impacto nas outras ele não enxerga várias alavancas ele só enxerga uma ele fala assim eu preciso botar mais gente pra dentro ponto e nem sempre é essa solução às vezes eu tenho um processo mal estruturado eu tenho gente desqualificada e quem eu tô botando pra dentro eu não tô gerando resultado e eu vou dobrar minha verba de marketing e não vai resolver nada tá? eu vou ter mais na verdade eu acabo queimando a minha empresa porque eu tenho uma forte né? Felipe Kotler já dizia já dizia? não, já diz como é que é? quer queimar um péssimo produto faça uma excelente campanha dele você tem você vai ter mais gente falando mal daquilo e o outro grande desafio do empreendedor como é que ele resolve esses problemas momentâneos? tomando crédito você falou de empréstimos normalmente o cara não vai empréstimo não você falou de investidor ou o cara vai atrás do investidor ou ele vai atrás de banco aí ele bota dinheiro pra dentro de casa resolveu? resolveu a curtíssimo prazo se você não sanear tudo que tiver pra ser resolvido amigo, aquele dinheiro não vai resolver a tua vida daqui três meses você tá com um problema novamente então não adianta porque ali você tem um buraco tem um posto sem fundo eu preciso resolver isso eu preciso estruturar isso entender as alavancas direitinho e aí se for o caso eu vou tomar um crédito mas tomando um crédito sabendo o seguinte cara esse crédito precisa resolver o problema não só tapar o buraco é isso aí e ele acaba o empresário focando resolver o problema a curto prazo e ele não vai na causa ele não pergunta por que isso aconteceu? por que isso aconteceu? por que isso aconteceu? por que? ele tem que fazer pelo menos cinco porquês que aí ele vai descobrir aonde é a causa e não no efeito porque eu tô com um problema de caixa tá? mas esse problema de caixa vai continuar acontecendo? quanto que eu tô recebendo? com qual prazo de recebimento? e eu tô pagando o que? pra quem? quando? o que? como e quando? é isso aí o que que tá acontecendo nesse cenário? ou seja são tantas variáveis dentro de um negócio pra ser levado em consideração pra você poder tomar uma atitude de buscar um investidor um sócio um crédito ou coisa do tipo que eu sempre digo o seguinte eu tenho um sócio numa empresa minha que ele fala uma coisa que eu acho sensacional ele fala o seguinte a empresa sempre deve estar pronta pra ser vendida isso é perfeito por que? não é maquiar é você ter tudo mapeado tudo certinho com todos os números na ponta da língua você tem que saber é inadmissível você não saber os números do seu negócio imagina você vai pegar um avião saindo de São Paulo pro Rio de Janeiro e de repente você não tem você não sabe a altura que você tá nem a distância do destino ferrou né eu vou piorar vou piorar dane-se a distância do destino dane-se o marcador de altura você não sabe quanto você tem de combustível no tanque é pior ainda é verdade o que acontece eu digo que tem cara que ele pilota no cheiro e é no vapor tem cara que quer decolar alto e aí não tem não tem combustível ou seja pra você crescer uma empresa você precisa de recurso e aí ele não tá preparado e aí o problema tá no mercado não, não é isso cara, desenha mapeia tudo deixa ela pronta pra vender o que um comprador ia querer saber você vai ver você não tem como ter estresse agora, diante de tudo isso o Brasil é um país que tem tanto corajoso que empreende tanto né bicho, aí é outra história aí tá na essência do cara eu acho que assim com tudo, com tudo, com tudo com tudo a gente tem verdadeiros heróis empreendendo no Brasil porque um país com uma instabilidade política bizarra uma instabilidade jurídica bizarra tributação complexa tributação é um negócio louco tem dependendo do regime da empresa você não consegue chegar a um cálculo preciso de qual é a tua tributação ó, é isso mas pode ser aquilo é isso mas oscila por conta disso daquilo então tem tantas variáveis você consegue chegar no valor estimado mas não chega em algo específico então sim o cara pra empreender no Brasil ele é gênio ele é gênio é uma criatividade surreal eu adoro esses memes que a galera fala assim agora a NASA vem né porque o empreendedor brasileiro é mais ou menos isso ele tá o tempo inteiro criando coisas que cara uma hora a NASA chega aqui sim é fato agora a gente já sabe que tudo isso existe a gente pode adotar o comportamento de botar a responsabilidade no outro ou a gente pode simplesmente olhar pra dentro do nosso negócio e falar assim beleza já é extremamente desafiador como é que eu facilito? agora eu posso olhar e falar assim tá é extremamente desafiador mas eu vou complicar isso aí ainda mais então vamos fazer aquilo que a gente pode fazer dentro de casa de mapear processo de trabalhar tudo isso pra que a coisa possa fluir mais naturalmente agora uma outra coisa que eu também observo do pequeno e médio empresário é a forma genial como ele contrata as pessoas é algo admirável né porque ele olha e fala assim você tem um vizinho lá que quer trabalhar traz ele pra cá e aí como é que eu consigo estabelecer processo desse jeito? aí ele não faz um processo de recrutamento adequado não seleciona de forma adequada é porque você tem que recrutar você tem que selecionar e você tem que fazer o onboard porque ele fala agora eu contratei além de contratar errado ele acaba não não fazendo o processo que é a capacitação que é o principal ah mas a pessoa tinha experiência de mercado tá mas ela não conhecia seu negócio é diferente é diferente é diferente e isso é um ponto muito importante porque se você contratou errado não adianta você querer treinar você precisa ter uma preocupação muito importante pra saber inclusive o perfil exato o perfil exato do profissional e eu sempre pra você que tá assistindo eu sempre falo o seguinte a gente precisa na hora da contratação levar em consideração quatro coisas eu gosto eu gosto de dividir assim um perfil comportamental do cara aderente a função que ele vai desenvolver eu tô falando de perfil comportamental porque perfil comportamental não é competência é potencial então preciso analisar o potencial do cara 25% pra mim é isso 25% são as competências o cara tem competência pra aquilo eu tenho que analisar isso os outros 25% é a experiência do cara o cara tem experiência naquilo que você vai colocá-lo pra fazer então ó perfil comportamental 25% experiência 25% competência 25% e os outros 25% não tem nada a ver com isso aí a capacitação técnica desse cara conhecimento técnico qualificação é aquilo que você lê no currículo mas a maioria lê o currículo olha só pra 25% todas as contratações quando a gente olha aqui a gente sempre olha com olhar nesses 4 pontos é mais sistêmico a capacidade de assertividade é muito maior e tinha eu sempre tinha sempre tive alunos inclusive na semana passada eu tive aluno que chega dentro da turma e fala assim como é que eu faço pra ser um treinador na tua empresa pra ser um professor aqui aí eu aumento pra 5 qual que é o quinto o 5 é o seguinte cara o 5 é o meu faro eu preciso olhar pro cara e ver se o cara tem índole caráter valores eu preciso ver se tem essa conexão com o negócio você pode ampliar pra esses 5 pontos também porque se o cara também não tiver ética não tiver índole e você não não bateu sabe e outra a gente depois é o fit o fit cultural o fit é mais do que o fit cara porque as vezes os 4 pilares mostra se o cara tem fit com a tua empresa aqui eu tô falando mais de caráter é algo mais comportamental mesmo eu tenho que olhar pra aquele cara eu preciso conviver com aquele cara um pouquinho pra eu saber o seguinte esse cara serve ou não serve pra essa posição porque as vezes o perfil comportamental bate o cara tem competência ele tem experiência e o currículo ok mas na prática e aí você daqui a pouco traz alguém que é tóxico no seu time e daqui a pouco você arruma um problema no ambiente corporativo cara eu vou te falar é muito complicado eu aprendi uma coisa no meu histórico empresarial eu aprendi uma coisa eu já fui um cara que em um passado não muito distante eu tolerei pessoas tóxicas na minha equipe tolerei se você me perguntar foram os maiores erros que eu cometi como empresário e alguns deles até performam dão resultado é isso aí esses caras dão resultado e manipulam esses caras dão resultado só que tem uma coisa esses caras eles não são providos de caráter o cara tóxico ele não tem caráter ele tem valores que são contestáveis só que esse cara tem um problema muito sério qual é o problema muito sério que é o mais nocivo de todos esse cara normalmente ele tem poder de influência e esse poder de influência faz com que ele acabe muitas vezes gerando um ambiente a coisa é tão louca que ele muitas vezes ele começa a gerar um ambiente pelo poder de influência que ele tem que as coisas erradas parecem ser certas e as certas parecem ser erradas aos olhos da equipe então assim um conselho que eu sempre dou cara você tem um perfil desse na tua empresa de muita lábia de muita conversinha cuidado põe da porta pra fora porque esse cara vai acabar com o teu negócio se você não abrir o olho e não botar esse cara da porta pra fora olha empresa e negócio não vive de conversa fiada vive de resultado esse perfil de profissional cara tira mas tira do teu negócio o mais rápido possível demite rápido eu digo não demora pra contratar mas não demore pra demitir demita porque se você não tira esse cara ou você perde todas as pessoas que estão lá dentro ou você perde o negócio o negócio sabe esse esse tipo de se é que a gente pode chamar um cara desse de profissional não podemos chamar de profissional é um aventureiro um 7-1 entendeu que muitas vezes tá ali tentando levar tudo na base da lábia pode ser que a pessoa não tenha tanto conhecimento técnico e aí você vai se perguntar eu tenho quanto tempo pra desenvolver tenho tempo não tenho mas a pessoa não ter caráter não ter ética é muito complicado agora eu vou te falar o seguinte não quero não quero ser mal interpretado pelos profissionais da área comercial a área comercial ela é uma das áreas mais desafiadoras pra você acertar a mão no perfil de profissional correto você concorda comigo? eu concordo em partes em partes é muito desafiador por quê? porque assim como corretor de imóveis ah não deu certo vai virar corretor ah antigamente não deu certo vira vendedor não é mais assim não é por quê? porque hoje o vendedor não é só aquele bom de conversa aquele bom de lábio hoje você tem pessoas que atuam na área comercial que precisa ser estratégico que é estratégico que atuam por exemplo criando estratégias através da tecnologia pra melhorar um fluxo comercial e geram muito mais resultado do que determinado profissional que fica só na conversa então depende muito da posição o empresário ele tem que ser como um técnico de um time de futebol ele tem que saber bom pra eu ganhar o campeonato eu preciso ter um goleiro eu preciso ter um atacante eu preciso ter determinada posição e o que eu espero de cada uma delas e aí em cima disso ele vai buscar essas pessoas ele vai falar pô mas é difícil contratar é difícil pra caramba é muito difícil e aí você tem que ter um fluxo um funil onde você vai estar o tempo todo buscando pessoas buscando talentos buscando talentos por isso que hoje os empresários não são mais aqueles com o atras da mesa eles começam a dar a cara é você aqui com o seu programa é eu aqui falando porque eu quero que as pessoas desejem trabalhar comigo então hoje você precisa humanizar a sua empresa que as pessoas elas buscam não só ter um emprego pra se ocupar uma atividade que é uma fonte de renda as pessoas buscam realização buscam crescimento tem uma série de coisas que gera motivação no indivíduo e o empresário precisa entender isso e quando ele entende ele consegue formar um time de alta performance ele fala pô mas aí eu formei eu perdi onde é que você perdeu você liberou ele pra ser feliz em outro lugar e a vida é assim e isso vai acontecer vai acontecer nem todo aliás tem uma coisa que eu aprendi eu já separei sociedade estou agora vendendo minha empresa pros colaboradores pra turma que trabalha comigo e eu sei que um dia a minha empresa vai acabar ou porque eu vou falecer ou porque eu vou abrir capital ou porque eu vou vender ou enfim por algum outro motivo e você usa o termo acabar eu vou abrir capital ela vai acabar por que você quer se avisar? acabar não não é acabar na verdade abrir capital eu acho que foi a palavra errada abrir capital na verdade ela continua eu diria que eu acho que em algum momento ela vai sair da sua mão ela vai sair da minha mão ela vai sair da sua mão tá certinho e aí o que acontece eu já preparei isso então eu já sei caso eu venha ficar inválido caso venha acontecer alguma coisa como que vai ser eu não quero que isso aconteça agora espero que demore muitos anos quero viver muitos anos mas eu vou ter muita clareza se isso acontecer como demitir alguém antigamente primeiro era muito difícil tem pessoas que eu já desliguei voltaram a trabalhar comigo já fez muito faz parte já fez muito isso porque não era o momento a pessoa foi pro mercado voltou por isso que a gente sempre tem que manter as portas abertas ter valores e ter uma comunicação clara eu digo assim Carlos tem pessoas que eu já demiti voltei a contratar depois se demitiram depois eu contratei de novo depois eu demiti mas esse vai e vem foi natural e consensual vamos dizer assim é o momento tem pessoas que eu já demiti não quero que Deus o tenha quero nem ver na frente não quero nem ver na frente passa longe não passe na frente do escritório cara porque é aquela história tem pessoas que são extremamente nocivas pro negócio são mesmo ah é suli você guarda rancor eu rancor não só quero distância não é rancor é distância é instinto de preservação some da minha frente é mais ou menos você olha dá até um arrepio exato não você não precisa nem olhar não é só se lembrar é só lembrar já começa e assim vai ter um ambiente pra ela e eu acho que a gente tem que vai atrair pessoas que tem a ver com aquilo que são os nossos valores e o empresário tem que olhar pra isso a gente tem que gerar resultado tem mas não é resultado a qualquer custo é o 20% subjetivo do processo de contratação que eu falei aqui é a intuição aí é galera tá vendo aí falei que o papo era polêmico a gente falou de vendas falou de gente falamos de ética de caráter de tudo que a gente poderia falar por aqui e pra você que está nos acompanhando se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva agora lembrando que nós estamos ao vivo toda terça-feira às 17 horas e 45 no podcast lucro certo aqui no youtube e também em todas as plataformas de áudio se você não nos segue na rede social estão aparecendo aqui na tela agora não deixa de nos acompanhar e de nos seguir porque toda semana tem além do podcast conteúdos que vão agregar muito valor pro seu processo de crescimento desenvolvimento e transformação não só de você mas também do seu negócio um grande abraço a todos foi um prazer imenso ficar aqui durante todo esse período e todo esse podcast aqui com você Carlos um último recado pro nosso telespectador e ouvinte é isso aí o que você pôde aprender no nosso papo de hoje e o que você vai fazer a partir de hoje pra melhorar o seu negócio a sua operação desejo pra você muito sucesso lembrando que sucesso é uma caminhada não uma chegada então não perde tempo e o que você aprendeu coloca em prática agora e aí vai ser um baita de um investimento e não um custo o tempo que você ficou aqui com a gente um grande abraço e até a próxima